Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Plugados especial de junho. Vocês estão cansados de saber, porque desde o início do mês eu venho dizendo que eu faço questão de enaltecer a cultura de São João, a cultura de São Pedro, a cultura de Santo Antônio também, a cultura nordestina que traz, que resgata essa raiz brasileira, que resgata os festejos de festa junina. Não só no Nordeste, mas em todo o Brasil, todos os brasileiros genuínos comemoram essas festas. Cada um da sua forma, cada um com a sua culinária típica. E em todas essas regiões e culturas, nós temos a famosa sanfona. Ah, a sanfona. Esse instrumento que nos faz dançar, brindar e abraçar a vida no ritmo do forró. Luiz Gonzaga já cantava, quem roubou minha sanfona aí, peço que não faça de novo. E ele estava certo. Afinal, no Nordeste, a sanfona é quase que sagrada. Mas você sabia que suas raízes são orientais? Isso mesmo. A palavra sanfona começou a ser usada no Nordeste e depois se espalhou pelo Sudeste, tornando-se uma denominação genérica para o acordeão brasileiro. Versátil e portátil, ela se adaptou à cultura de cada região do nosso país. Curiosamente, a origem da sanfona não é clara, mas há relatos de que ela surgiu a partir de um instrumento chinês chamado sheng, criado há 3 mil anos antes de Cristo. Esse antigo instrumento, no entanto, mais parecia um bule sem fole e sem teclas. Mas foi só em 1822 que o alemão Friedrich Buschmann criou a gaita de boca, que inspirou o austríaco Sirius Damian a inventar a gaita de fole em 1829. Essa gaita de fole chegou ao nosso país pelas mãos dos imigrantes alemães por volta de 1846. E assim, a sanfona conquistou o coração e se tornou símbolo da cultura nordestina e brasileira e mundial. E falando em forró, esse gênero musical também tem suas histórias. Foram os migrantes nordestinos que espalharam o forró, principalmente nas décadas de 60 e 70. Quanto à origem do nome, a versão mais aceita é de que ele deriva da abreviação de forró bodó, que significa bagunça, festa, animação e por aí vai. E é exatamente isso que a sanfona traz para as nossas vidas. Muita animação, muita alegria e muita música. Falando em São João, vamos rodar a vinheta para receber a nossa atração na sequência? Pode rodar a produção. Senhoras e senhores, e diretamente do palco do Plugados para a sua casa, pega o quitute, pega o quentão, pega o que você quiser para dançar muito com Entre Parentes a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos Entre Parentes, eu me chamo Hector e gostaria de apresentar o restante do grupo. Começando com o Xé, fazendo aquele surdinho diferente. E todo forró tem que ter um triângulo. Com vocês, Marcos Vinínez. E para deixar bonito daquele jeito, é o Johnny Juan, fazendo aquele violão diferenciado. E juntos nós somos Entre Parentes. Simbora! É para você. Aonde estiver Essa mensagem é Tem pouco de você ouvir Oh yeah, oh yeah Uma faça de essa vida é É para você Aonde estiver Essa mensagem é Oh yeah, oh yeah Vitória Vitória Deus é a vontade de estar feliz Deus é a vontade de estar feliz Deus é a vontade Oh yeah, oh yeah Oh, oh yeah Oh, oh yeah É para você Aonde estiver Essa mensagem é É para você Aonde estiver Essa mensagem é É para você Vitória Vitória Deus é a vontade de estar feliz 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 É dia de forró, é dia de chote, é dia de curtir. Entre parentes, sejam bem-vindos mais uma vez. Por que eu vou? Foi pelo ché primeiro. Bem-vindo, ché. Vamos que vamos. O ché que está aqui no surdo, que é patrimônio imbitubense cultural. Tombado, tombadíssimo. É propriedade do próprio município, já não tem mais nem família, é uma cidade que manda em ti. O Héctor, sempre acompanhado do seu acordeão, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, é muito gratificante para a gente poder estar na tua presença hoje mais uma vez aqui, rapaz. É bom receber vocês de mais que energia boa. Marcos, bem-vindo. Opa, muito obrigado, então é de novo. É isso aí. E estreando, junto com Entre Parentes, na primeira edição ele não esteve junto, Johnny Juan. Por que Johnny Juan? Quem foi que deu esse nome para ele? Foi tu? Foi de novo. Inspirado em quê? E foi em Dom Juan? Foi mesmo ou não? Por que Johnny Juan? Porque o Juan pega essa coisa de galã e ele tem um quê de galã, né? Pode ser que seja de músico, natural. Puxa o senso e não degenera. Boa, boa, boa. E como é que está a agenda agora de São João? Está diferente, né? Está diferente, cara. Está trabalhoso, está puxado? Como é que está a correria de vocês? Rapaz, está bem, graças a Deus, cara. São João ali, quando chega junho, julho. É correria, uma correria boa, né? Uma correria que a gente fica muito feliz de poder estar junto, assim, como família, principalmente. A gente sempre tocando como uma banda, mas nunca esquecendo que é uma família. E é muito bom poder tantas portas se abrir para uma família entrar na casa para alegrar a noite ou o dia, o que seja. E deve ser muito mais gostoso ter vocês nas festas, porque não? Vocês têm um repertório bem diversificado, atendem todos os públicos dentro dos gêneros e estilos, mas vocês trazem para dentro dessa característica que é o forró, que é o pé de serra, né? Sim, mas eu vou te dizer um negócio, cara. Mesmo a gente tendo um repertório com tanta coisa, tem gente que ainda falta, assim, ó. Que esses dias escreveu num papelzinho para nós. Milionário José Rico, sofrência, sofrência, cadê? E não dá de sofrer com o Lindo Gonzaga? Ou daria de tocar Milionário José Rico também dentro do shot? Que já é algo para vocês estudarem também para fazer. Que é bom para caramba. Por exemplo, essa próxima música que vocês vão tocar é um reggae, Sorri, Sorrei, do Nacho Roots. E vocês trouxeram para dentro do forró. Então vamos lá, então. Para quem não conhece, entre parentes, tocando outros gêneros, outros estilos musicais, vamos fazer um reggae agora em shot? Sorri, Sorrei, Hector e Entre Parentes. Quando a esperança de uma noite de amor Lhe trouxer vontade para viver mais E a promessa de achar se terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite, sinto a noite sem você Eu não como é bom a mais Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Agora que voltou, sorri Sorri, sorri Quando a esperança de uma noite de amor E trouxer vontade para viver mais E a promessa que achar se terminou É bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo à toa Só vibrando amor e paz Sinto a noite sem você Sinto a noite sem você Lembro como é bom a mais Quando você se foi, chorei Chorei, chorei Chorei Agora que voltou, sorri 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 Quando você se foi, chorei Chorei Oh, eu, 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 eu Agora que voltou, sorri 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 Eu vou dar uma voltinha Fazer um intervalo Eles vão tomar uma água E já já tem mais forró aqui no plugados Não sai daí Ladies and gentlemen, sejam bem-vindos mais uma vez de volta É hora de Entre Parênteses Trazendo o sucesso de Alceu Valença La Belle de Ju Vamos dançar Bora Parê Arrê Arrê Dão Teterudão Dão Teterudão Dão Arrê 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 Dão Teterudão Dão Teterudão Teterudão Dão Dão Babelo e Deju Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem De almoçar no meio Da tarde de um domingo azul Azul Era a bela e Deju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Babelo e Deju Eu lembro da moça bonita Da praia de boa viagem De almoçar no meio Da tarde de um domingo azul Azul Era a bela e Deju Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá Bel e Deju 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 era a moça mais linda De toda a cidade E justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro gol Bel e Deju Mas Bel e Deju Mas Bel e Deju No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Bel e Deju 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 No azul vai Júlia, se bobear, avança a gosto. E são dedicadas aos três santos católicos. São João, São Pedro e Santo Antônio. Muita mulher, eu sei que soca a cabeça do Santo Antônio dentro do negócio d'água pra tentar casar. Não é legal, o santo só se afoga e aí ele fica com raiva de você, querida, você vai ficar encalhada pro resto da vida. Toda essa festança começou em Portugal, não foi no Brasil. Ela foi trazida pelos colonizadores durante o período colonial. Elementos culturais de diferentes origens se misturam ao longo do tempo. Da França, veio a dança marcada que influenciou as típicas quadrilhas populares. Da China, a tradição de soltar fogos de artifício. E da Península Ibérica, a dança de fitas. Esses elementos se entrelaçaram com a cultura brasileira, criando características únicas em cada região do país. Como junho é época de colheita de milho, muitos pratos são feitos com esse ingrediente. Pamonha, cural, milho cozido, canjica, cuscuz, pipoca, bolo de milho e por aí vai. Além do milho, há outras delícias em outras regiões. Aqui no sul nós temos costumes de comer arroz doce, por exemplo, bolo de amendoim, bolo de pinhão que não se encontra no Nordeste, cocada, pé de moleque, quentão e vinho quente. O forró é a cereja do bolo, a estrela das festas juninas. Xote, chachado e baião animam os arrasta-pés. A asa, bumba, o triângulo e a sanfona compõem ainda mais a trilha sonora, fazendo todos dançarem com alegria. No Nordeste, onde a seca é um desafio, as festas também são momentos de agradecer pelas chuvas que mantêm a agricultura. Além de alegrar o povo, as festas impulsionam a economia local, atraindo turistas e gerando empregos. Em resumo, as festas juninas são uma mistura de tradição, música, dança, comida e alegria, unindo tudo isso com famílias e celebrando a nossa cultura brasileira. O plugado também traz muita cultura, né? Às vezes tem coisa que nem eu sabia que era e eu vou aprendendo assim, porque eu sou obrigado a aprender. Se fosse no meu dia a dia, eu não sabia. Você sabia de alguma coisa dessas tradições? Porque a gente pensa muito que a festa junina é algo do Brasil. e é, porque traz um pouco de cada cultura, mas que veio da Europa, eu nunca ia imaginar que a gente tenha elemento, por exemplo, oriental, dentro das festas juninas. Passava na tua cabeça, senhor Patrimônio Cultural? Na verdade, até já passava na minha cabeça algumas coisas assim. Professor e professora em casa, né? Mas aí é jogo baixo com o apresentador. Eu sou professor de arte e a gente estudou muitas dessas coisas. Mas teve informações aí que precisassem de mesmo a vida da gente. Faz parte, eu acho que faz parte. Já sabia disso, Héctor? Rapaz, tem muita coisa aí que eu aprendi com vocês aqui também. Foi uma excelente pesquisa que vocês fizeram. Mas até vocês falaram sobre o nome forró ali. E, cara, eu ouvi falar já algumas vezes, eu não vi em livros isso, mas pra mim fez sentido que o forró, ele é um nome que lá no Nordeste tinham festas do pessoal que vinha de fora, que se chamava forró, para todos. E daí a galera falava, ah, bora pro forró esse final de semana. Bora pro forró. Aí ficou forró, né? Desse jeito. E pra mim fez bastante sentido. E depois eu fiz uma breve pesquisa, nada a fundo pra saber assim, não, bateu o martelo. É verdadeiro. Mas eu fiz uma breve pesquisa e realmente bateu algumas informações lá. Essa eu não conhecia. Agora aprendi com ele também. Realmente é para todos. Obrigado, Héctor. Obrigado. Cultura é isso. De nada, querido. Eu quero falar do Johnny. O Johnny é filho do Cher. Com certeza. Ano passado ele não esteve aqui com a gente no Plugados. Ele morava em São Paulo. O que que te trouxe de volta pra Santa Catarina, Johnny? A vontade de tocar de volta com eles, né? Família. Família. São Paulo que era o tipo de trabalho, o segmento na música que você tinha. São Paulo tava fazendo mais um projeto autoral de composição de... Mas era de outro segmento, né? De dentro do trap, uma coisa mais eletrônica assim. Tem como converter isso pro violão aí? Eu voltando ele na minha fogueira. Minha, 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 minha fogueira. Dando pra ele, tá querendo me derrubar. Já ouvi isso aqui, tá? Rosto quer me derrubar. Enfim, desculpa te cortar. Pode continuar. Dentro do trap, de elementos eletrônicos. É, composição eletrônica, dentro daqueles softwares de composição, um house, coisas mais aleatórias assim, alternativas. Você é produtor, então? Produzo, sim. DJ também? Não, DJ não. Mas já dava de se arriscar, né? É. Eu botando ele no fogo mais uma vez. Sem querer te queimar, vamos de mais forró, então. Obrigado, Johnny. Bem-vindo. Mais uma vez. Daqui a pouco o Johnny vai cantar pra gente. Contra a vontade dele? Por livre e espontânea pressão, ele vai cantar pra gente. O que que tem agora aqui? Que eu já me perdi? Ah, anunciação. É desse jeito. E aí, querida? Vai encarar? Não, ela correu. Vamos de anunciação. Eu queria botar a Débora na fogueira, não na fogueira nessa aqui, mas na fogueira pra cantar junto, mas ela correu junto com o Johnny. Vamos sair daqui de mão dada. Alguém é casada com o Johnny aí? Então tá bom, correram de mão dada mesmo. Vamos de anunciação? Restre parentes do Fogados. Abra uma leve das paixões que vem. De dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal 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 Tu vem dwell as prazer A voz de um anjo Eu não ouvir o país do teu sinal Eu não ouviria o país do teu sinal Eu já não sio no sinal Agora te dá mais uma volta, mais um intervalo E daqui a pouquinho eu tô de volta, não tô na mente Eu não ouvir o país do teu sinal Eu não ouvir o país do teu sinal De volta na UNITV com o programa Fulgado ira de trevas da mulher entre parentes Chama! Shama! Shama, Shama, Shama! Shama, 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 Shama! Shama, 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 Sh Entre Parênteses e o Frevo da Mulher, mais um clássico de São João, né? Com certeza. É impossível vocês tocarem e não ter essa música no repertório, né? É. Tem mais alguma que é indispensável assim como essa? Indispensável, rapaz, tem bastante. Fabela de Ju, mas também Alcivo Valença tem bastante, né? Pode fazer a Anunciação também. Ah, não. Anunciação é o hino, né? É assim, a música que não pode faltar, não pode faltar. Falar de música em música, assim, o Johnny trabalhava com trap, música eletrônica e coisarada. Dos estilos assim, Hector, já que tu é o band líder, o que você gosta de cantar, o que você gosta de ouvir? Você é compositor também. Sim, rapaz, eu vou te dizer um negócio. Eu escuto de tudo, de tudo, de tudo, porque de um lado é samba, de um lado é reggae, de um lado é rock, de um lado é trap, de um lado é, sabe? Mas assim, ó, eu escuto, assim, ó, música que eu mais escuto geralmente, assim, se pegar no total, é reggae. Reggae, eu escuto muito reggae. Muito reggae. Não é nem o forró topinho, assim, é reggae mesmo, direto. Mas eu não tenho uma que eu possa dizer que, ah, essa eu acho melhor do que essa, essa é preferência. Sabe? Eu escuto muita música, muita coisa, muita coisa. E o que que você gosta de conteúdo de letra? De conteúdo de letra? É, letra que fala de amor, de sofrens. É, assim, ó, eu tenho um problema com letra que fala coisa muito vulgar, sabe? Tem vários artistas que eu escutei muitas músicas deles, quando eles começaram a estourar e daí depois começaram a querer meio que fazer uma música que vende e começaram a falar muita coisa vulgar. Eu já não gosto muito de ouvir isso. Sabe, às vezes eu tô ouvindo uma música e daí eu, pá, essa música é legal, essa música é legal. E daí chega lá, o cara acaba a música. Quando nada vai na baixaria. Aí não dá pra mim. Tu é um cara romântico? Eu sou. Eu também acho que tu é até um cara emocionado. Porque um dos trabalhos recentes do Héctor que tá lá no YouTube é Confia em Mim. E um trecho da música ele fala, a verdade é que eu tô amando e na mente já namorando. Conta pra gente um pouco do processo de criação dessa música. Quem é a tua música inspiradora pra essa música, Héctor? É aquela da... Rapaz, quando eu escrevi essa música, ela veio junto com Amor ou Seridão, sabe? Que foi a primeira música que eu lancei. Parece que é uma completando a outra se tu for ouvir as duas. Então o processo de composição foi uma música que ela já veio pronta. Tem umas músicas que é uma loucura, que ela já vem pronta, assim, já vem na mente. É só pegar e tocar e cantar, sabe? Eu não tenho outra explicação pra falar da letra do processo de criação. E pra quem quiser conferir essa música, onde é que ela tá disponível? Tá disponível e câmera que eu vou olhar aqui. Qual é a câmera dele, pai? Que eu não sei qual é a minha e vai. Pode focar no homem. Não a minha, a minha. Em qualquer plataforma dos streams, Spotify, Deezer, YouTube, pode entrar lá que tem as minhas músicas. Eu tenho duas músicas disponíveis lá, que é Amor ou Solidão e Confia, que foi a última música que eu lancei esse ano. Entre parênteses e o Hector Amém. Fala entre parênteses, são quatro integrantes. Quatro me lembra quadrilha, quadrilha Festa Junina. E a quadrilha é uma dança folclórica popular também no Brasil e especialmente durante as festas, as festas. O menino do TP fugiu, aí o apresentador o quê? Se ferrou porque não tem como ler o TP. Ah, agora eu vou voltar no começo e fazer de conta que nada aconteceu. Poxa, eu fiz um gancho tão bacana pra mim. A quadrilha é uma dança folclórica popular no Brasil, especialmente durante as festas juninas, que ocorrem nos meses de junho e julho. Ela é dançada em pares e incorpora elementos do universo caipira, como música, passos e vestimenta. Olha a gente aqui, é tudo xadrez. A origem da quadrilha remonta ao século XVIII na Europa, mas ao chegar no Brasil, ela se transformou com influências de ritmos nordestinos, indígenas e africanos. Inicialmente, a dança era realizada em duas filas, com quatro ou oito casais, formando um quadrado, aqui ó, a quadrilha formada. O que originou esse nome? As roupas típicas incluem as camisas e xadrez, assim como nós estamos vestidos, e também vestidos coloridos. E a música caipira tá ali junto, conduzindo a dança. A chegada da quadrilha no Brasil ocorreu por meio da família real portuguesa, em 1808, e também por escravizados europeus, após a lei Eusébio de Queiroz. Salões da corte, nas cidades de Salvador e Rio de Janeiro, foram locais onde as quadrilhas se popularizaram frequentemente, com a presença de Dom Pedro I, entre parênteses. Vocês que são uma quadrilha formada e assumida, vão fazer uma música pra gente agora então? É hora de Tempo Perdido. Opa! Mais um som que eu falei lá no começo, que eles resgatam todos os estilos de música e trazem pra dentro da personalidade da família, né? É desse jeito. É, vamos lá, bem gostosinho, vamos dançar forró, né gente? Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que faço, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembra e esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que esse sangue amargo E tão sério Selvagem 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 Veja o sol nessa manhã tão cinza A tempestade A tempestade que chega é da cor dos seus olhos Castanho 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 Cristi Si O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido que ninguém prometeu Nem foi bem prometido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens Tão jovens E volta com o quarto bloco Não sai daí que o plugado está no ar Estamos de volta no MUTV com o plugado E entre parênteses É hora de rebocar a sua sala Vamos de sala de reboco Mais música pra vocês MUTV com o plugado está no ar Tão jovens Com meu vizinho numa sala de igreja Todo tempo quanto o véio pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto o véio pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado o sangue sugo E nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dá Todo tempo quanto o véio pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quanto o véio pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de... E todo o tempo que eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de... Todo o tempo que eu tô vendo pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de... Música O tempo que tiver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Quando a gente fala de uma letra dessa Fala de romance, fala de amor Fala de romance, fala de amor, fala o quê? De uma fogueira Fria Pobrezinha Lascada igual a minha Não, fogueira quente E é impossível a gente falar de São João de Fashionina Sem citar a fogueira A fogueira de São João é uma tradição popular Que simboliza purificação e renovação Representando a luz e o calor do sol Acredita-se que Santa Isabel, mãe de São João Batista Acendeu uma fogueira para avisar Maria Sobre o nascimento de seu filho A prática de acender fogueiras Na véspera do nascimento de São João Foi trazida para o Brasil pelos jesuítas Aqui, a mistura de culturas africanas e europeias Deu origem à festa brasileira No Brasil, a fogueira de São João É uma das principais atrações das festas juninas Sim, ela é acompanhada por danças, comidas típicas E muita música caipira E deve ser acesa após a bênção do padre ou do pastor As cores das chamas variam Mas geralmente representam alegria, esperança e fé A fogueira de São João mantém viva a cultura popular e religiosa Promovendo a celebração da vida e a união entre as pessoas Eu, no meu caso, eu usaria muito a fogueira de São João Para jogar aquelas pessoas que são indesejáveis durante o meu ano Quem vocês queimariam numa fogueira de São João? Não façam isso em casa Por favor, vocês teriam alguém para queimar na fogueira de São João? Eu tenho, mas a modéstia me impede de desculpar Eu também, eu tenho até uma lista aqui, ó Mas está até dobrada Que eu não posso citar neste momento Mas eu queimaria alguém numa fogueira de São João A gente estava falando no bloco anterior Sobre algumas músicas que não podem faltar No repertório de São João Mas acredito que não faltam nem no repertório que vocês tocam Durante o ano, assim, normal De 0 a 100% Quanto por cento o repertório é feito de Luiz Gonzaga, de vocês? Ah, rapaz É um 20 20 é bem significativo, né, Che? Com certeza Luiz Gonzaga é um dos maiores nomes O maior nome, eu acho, de música de festa de São João Não tem como dizer que não Não tem como Ele é cheio de poesia Para ti, qual a música mais emblemática? A que te remete boas coisas? Ou a mais nostálgica? Do Luiz Gonzaga? De Luiz Gonzaga Sem dúvida nenhuma, Asa Branca Asa Branca Asa Branca é um hino Que foi escrito há mais de 70 anos Ui, nossa Ela foi composta em 1947 Pelos talentosos Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira Grandes compositores nordestinos, né? A canção transcende gerações e emociona até hoje A narrativa de Asa Branca é profundamente ligada à luta E a resistência do povo nordestino Durante as secas severas no sertão Lembra que eu falei no bloco anterior Sobre junho, sobre a colheita de milho Sobre celebrar, a fartura, a alimentação Asa Branca está inserida aí dentro desse cenário É uma composição, como eu acabei de falar De Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira Quando é que foi a primeira vez que você ouviu a Asa Branca? Você lembra? Não Quem ouvia a Asa Branca? Como você conheceu a Asa Branca? Você não lembra também? Pai, mãe? O meu pai tocando E antigamente, acredito que o Luiz Gonzaga era mais inserido No nosso cotidiano sem ser tão temático, né? Hoje em dia, eu acho que o negócio já ficou um pouquinho mais gelado A primeira vez que o pai escutou a Asa Branca foi em 1750 anos Uau, ano exato Muito bom esse teu cálculo, Beto Muito bom Você já estava me falando nos bastidores Antes que vocês fizeram uma festa esses tempos agora Que o pessoal saiu dançando no meio da rua Foi sábado passado Sábado passado Onde é que foi e como é que foi essa situação? Conta pra gente Cara Fala aí, fala aí, pai Fala aí, Che Quem é o mais mentiroso? Fala aí, Marcos Esse daqui mente bem Ele mente bem Fala, Marcos É o Matheus? Ele que falou Foi, Che Mente, homem Mente pra nós Nós tocamos na Tapirubá Uma hamburgueria lá Cita o nome da hamburgueria pra levar de novo Vamos fazer o merchan deles A gente aproveita e vai dar todo mundo junto Esqueceu o nome da hamburgueria? Anasburger Anasburger É, tá chegando lá Vocês estavam tocando na Anasburger sábado? Sábado Isso E de repente a festa foi ganhando o corpo Quando a gente olhou, estava no meio da rua O pessoal dançando no meio da rua Isso acontece com frequência nos eventos de vocês? Com certeza Lá no Instagram, entre parentes Com dois S no final Tem alguns vídeos que comprovam isso Eles começam a tocar um negócio A casa, tá todo mundo tranquilinho Do nada Desvareteia E é só caos, né? E eu gostaria de ressaltar o nome da nossa praia Além da nossa região De Itapirubá, cara Que ali é um negócio fora do normal A vibe da galera Toda vez Assim, não vou dizer toda vez Mas 90% das vezes que a gente vai pra Itapirubá A gente chega, tá tudo tranquilo A gente começa a olhar assim pros lados E a rua já começa a encher É um negócio fora E isso eu acredito que esteja ligado muito ao estilo de repertório de vocês Provavelmente Porque nós temos na nossa região Uma gama de artistas que é infinito De todos os estilos Eu, por exemplo, quando eu vou pra um pagode Eu me arrebento inteiro Eu luto pra não sair de casa E depois meus amigos me lutam pra me tirar do pagode Me levar pra casa E isso é popular Porque quando a gente fala de Brasil Fala de forró E fala muito de pagode Do samba E dessas raízes, né? E acredito que se fosse com os outros artistas Pode ser até que role Mas com vocês Além da escolha do repertório Tem muito que é algo que eu falei já lá no primeiro programa E reforço agora Tem essa coisa que eu acredito que as pessoas olham pra vocês E já vem uma família Vê a união E aí a gente se sente à vontade Quando a gente está em ambiente familiar, né? É impossível eu não se sentir influenciado Não sei quanto tempo eu tenho Se puder, se der de botar na tela Põe na tela Porque eu quero ouvir a Asa Branca inteira Bota na tela pro Guto Bota agora Não vai botar Duvido botar aí na tela, Nick Simplifique bem Três minutos pra você encerrar Então mais uma vez Porque eu quero ouvir a Asa Branca inteira Asa Branca como é a top 1 De São João De festa junina De mês junino Eu quero que vocês toquem ela inteira Mas antes quero me despedir E espero vocês aqui no ano que vem Ou antes ainda do ano que vem Que não precisa esperar chegar a São João Che, muito obrigado O Héctor também O Marcos também O Johnny A gente vai entrar em contato contigo E marcar um programa só contigo Hoje você não cantou Mas a Débora a gente vai te botar na parede E vai espremer, Che Anota isso aí, tá bom? Obrigado mais uma vez Seja bem-vindo A gente gostaria de agradecer também Esse convite tão especial Da gente estar aqui Agradecer todo mundo Que acompanha entre parentes E sempre estar Indo atrás Nos lugares que a gente está indo também Agradecer a nossa equipe Maravilhosa Família Meus amores Minhas bênçãos E agradecer também a recepção de vocês aqui É muito legal Muito legal A casa é de vocês sempre, gente Eu sempre falo isso O Pulo Gatos É gostoso ser cantor E receber músicos Porque Eu acho que é uma extensão Essa coletividade De fazer todo mundo junto Daquela coisa de Ah, vamos todo mundo Vamos fazer o sol brilhar Não vamos ficar Guardados se prendendo Enfim Parar de enrolar Porque o tempo está correndo Deixa eu te agradecer Mais uma vez Obrigado pela sua companhia E só para frisar A gente encerra a celebração Do mês junino Com Entre Parentes Nós recebemos A primeira semana DJ Emerson Silva Que trouxe funk Pancadão Só Junino Semana passada José Ramos E hoje Entre Parentes Encerrando Com chave de ouro de verdade Muito obrigado Mais uma vez a vocês Obrigado a você Que nos acompanha Nos encontramos Na próxima semana Ou durante as nossas reprises E para encerrar O plugado de hoje Tem Entre Parentes E Asa Branca É desse jeito E Asa Branca Da pungueira de São João Eu perguntei E asa Branca É que é o 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 que é. E o rai, em coré de planta branco Por falta d'água, de meu galo Morreu de sede, deu a maçã Por falta d'água, de meu galo Morreu de sede, deu a maçã Legenda Adriana Zanotto